Oi, apaga a barra aí, ó, vamos, só tomo em rádio, eu erei, ao santo, eu erei, Cosme e Damião, oito, Crispim e Crispiniano, são os filhos de ogro, Cosme e Damião, foi no jardim, olhei, a roda, a vovôzinha, a velha, 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 as meninas também, Cosme e Damião, oito, Crispim e Crispiniano, são os filhos de ogro, Cosme e Damião, oito, Crispim e Crispiniano, são os filhos de ogro, foi no jardim, olhei, a velha, 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 homenageando, não só esses santos italianos, estamos homenageando todas as mulheres, todas as mulheres, as mulheres meninas de todas as mulheres. É, é muito bom, muito bom, né gente? Dou um é amigo leal, sem dou um eu não posso ficar. Dou um é amigo leal, sem dou um eu não posso ficar. Dou um é amigo leal, sem dou um eu não posso ficar. Badeia Cosme, badeia lá no céu, badeia Cosme, badeia Gabriel. Badeia Cosme, badeia lá no céu, badeia Cosme, badeia Gabriel. Cai, cai, sereno, ai Deus divino, me leva agora para brincar com os meninos. Cai, cai, sereno, ai Deus divino, me leva agora para brincar com os meninos. Vou pedir licença ao Senhor, confio no Sagrado Coração e a Zambi, vamos todos, badeia Palma, abra com os meninos. Cai, cai, sereno, ai Deus divino, me leva agora para brincar com os meninos. Tchau, um abraço para todos os meninos. Tchau, uma verdade é beleza para todos os meninos. Todos os meninos, confio. Agora será que foi, é, será que foi, agora vamos levar uma pessoa, será que foi Jeanette Clé que fez a cabeça dessa mulher? Será que foi Jeanette Clé que fez a cabeça dessa mulher? É, e um abraço também para o rei Maurício, gente, o cachorro. Do TV Colosso. É, do TV Colosso. Eu não arco louço que vive acordar de manhã. Bebei o meu cachorro, nasceu campeão, para ganhar a instituição. Sem aquele banho, que aparelho mesmo, para dar uma boa impressão. Foi do toque da escolinha, de fobô e travadinha. Foi aquele corre, corre, de sensação. Que diria o meu cantinho, que estaria de mansinho. E seria o outro astro da televisão. Eu não arco louço, eu não arco louço, esse cara eu já tirei fã. Ele é um colosso, eu não arco louço, e vem me acordar de manhã. Ele é um colosso, eu não arco louço, e de cara eu já tirei fã. Ele é um colosso, que vive a me acordar de manhã. Tem um toque da escolinha, o vovô e a vaquinha. Foi aquele corre, corre, de sensação. Eu queria o meu cantinho, chegaria de mansinho. E seria o novo astro da televisão. Um abraço a Paquita, um abraço pro Rei Maurício. Tchau, Rei Maurício. Às vezes eu penso que as pessoas têm raios. Tchau, tchau. Tchau, tchau.